Os seres humanos possuem duas orelhas e apenas uma boca, o que sugere que devemos ouvir mais do que falar, como disse Zenão de Sítio. Por volta de 300 anos antes de Cristo, Zenão de Sítio estabeleceu a escola estoica de filosofia. Ele produziu uma série de obras sobre ética, física, lógica e outras áreas, incluindo sua obra mais famosa, A República de Zenão, que curiosamente se assemelha a um diálogo escrito por Platão. Apesar de ser o fundador do estoicismo e ter escrito abundantemente, Zenão é pouco mencionado na literatura estoica moderna. A razão para isso é simples. Nenhum de seus trabalhos sobreviveu. A boa notícia é que outros autores escreveram sobre ele. O biógrafo Diógenes Laércio preservou a maioria dos detalhes sobre sua vida, incluindo uma série de fragmentos que nos oferecem uma compreensão do que ele ensinou. Este vídeo é um breve ensaio sobre a vida e filosofia de Zenão. Sua origem étnica e cultural não é certa, exceto pelo apelido de Fenício e a descrição de Diógenes sobre ele como um homem magro e de pele escura. Seu pai lhe presenteou com livros sobre Sócrates, trazidos de suas viagens como comerciante, o que o deixou obcecado pela filosofia. Ele se tornou discípulo do famoso cínico Crates de Tebas e entre seus outros mestres estavam polêmico e estilpão. Mais tarde na vida, Zenão começou a ensinar por conta própria no pórtico pintado. Seus discípulos foram inicialmente chamados de Zenonianos, mas depois ficaram conhecidos como os estoicos. Zenão se preocupava com uma ampla gama de tópicos da filosofia estoica, como lógica, epistemologia e a natureza do universo que, em sua visão, consiste principalmente de matéria e é governado por um princípio divino. Deus, portanto, não é separado do universo, mas é o próprio universo. Esta citação de Zenão, preservada pelo filósofo romano Cícero, diz Aquilo que possui razão é mais excelente do que o que não a possui. Nada é mais excelente que o universo. Portanto, o universo possui razão. Bem, essa é uma afirmação fascinante para refletir. Isso definitivamente forma a base da crença estoica de que o universo é regido por uma matéria inteligente e primordial chamada Logos, que também pode ser chamada de razão universal ou destino. Viver uma vida de acordo com a razão, portanto, significa viver em harmonia com a natureza. Essa é a ideia fundamental do amor fati, que se traduz como amor ao destino. Em termos de ética, a visão de Zenão parece estar em sintonia com as definições estoicas posteriores. Resumidamente, a virtude é o único bem, e em oposição à virtude existe o vício. O objetivo final é alcançar um estado de eudemonismo, que é o florescimento humano. E isso pode ser alcançado pela busca da virtude. Ou como Zenão afirmou, a felicidade é um bom fluxo de vida. Uma descrição um pouco mais detalhada de eudemonismo pode ser encontrada nos trabalhos de Diógenes, que citou Zenão da seguinte forma. O fim pode ser definido como viver de acordo com a natureza, ou em outras palavras, de acordo com a nossa própria natureza humana, bem como a do universo. Zenão também estabeleceu as bases do sistema de indiferença. Coisas que não são necessariamente boas nem mais, mas que ainda podem contribuir para a autopreservação ou destruição. Ele viu a tendência humana de autopreservação como parte da natureza humana, que por si só não é virtuosa, mas pode contribuir para os esforços em direção a ela. Isso diferencia os estoicos dos cínicos, que rejeitavam posses e tudo que afeta o corpo. De acordo com o estoicismo, as coisas indiferentes têm valor, e devemos buscá-las, mas não nos apegar a elas como posses que tornarão nossa vida melhor, mas sim como um catalisador para viver em harmonia com a natureza. Por exemplo, a riqueza em si não leva à virtude, mas pode levar à autopreservação, o que pode ajudar na busca da virtude. Outro exemplo, a doença não leva ao vício, mas não é algo preferível, porque sua natureza destrutiva vai contra a autopreservação. Zenão também afirmou que os maus sentimentos são perturbações da mente repugnantes à razão e à natureza. Então, mesmo que as emoções sejam humanas, elas são um sinal de que o raciocínio e a razão podem ser superados ao obter uma compreensão clara de como a vida funciona. A tristeza pela morte pode ser superada ao aceitar que a morte é uma parte natural e inerente da vida, e nossas frustrações com pais ruins podem ser superadas pelo conhecimento de que, no final do dia, ninguém tem direito a bons pais. Vemos que todas essas desgraças acontecem de acordo com leis naturais que são fundamentalmente razoáveis. Sobre a morte de Zenão, não há consenso, pois diferentes fontes contam coisas diferentes. Além disso, é impossível saber o que Zenão realmente pensava porque nenhum de seus trabalhos sobreviveu. Alguns dizem que suas contribuições para o estoicismo, como o conhecemos, foram de grande significado, enquanto outros acreditam que outros filósofos como Cleantes e Crispo foram responsáveis pelo desenvolvimento real do estoicismo, e o papel de Zenão como fundador é mais simbólico. No entanto, ele permanece uma figura-chave na história do estoicismo. Obrigado por assistir.